Poucos minutos antes de me dirigir aqui a essa sala, vamos ver, é possível sentir que todos, sem exceção, já se encontram tocados nos níveis mais profundos da alma, por aquilo que, de maneira incessante, de maneira infinitamente gloriosa, os nossos amigos espirituais buscam sempre nos fazer perceber. É possível sentir que todos, de alguma forma, colocados pela presença divina. Mas há um paradoxo real e revelador nessa expressão, tocados pela presença divina. Na verdade, o nosso mundo de ilusão é assim que realmente percebemos. É assim que nos conduz a nossa forma de compreender a vida e a criação em que somos, existimos e vivemos. Como que permanecêssemos em falsos lados, no mundo próprio e algo de fora, a presença divina. Em algum momento de encontrar-se caminho, cobrando resistências, abrindo portas, janelas e brilhando em mortes. Vinda, porém, de fora, de algum lugar externo nos partidos. Se assim é, se somos tocados, a própria palavra presença já diz, algo que está presente, porque Deus é e tudo nele vive, tudo nele é, existe, se move e, portanto, a sua presença jamais está ausente. Não há uma ausência divina suprida pela presença divina. Assim, olhos fechados, ouvidos surdos, e mentes e corações trancados, para si próprios, para a natureza de uma presença que é enorme e jamais deixou de ser. Mas, de tal modo, vivemos atrelados às construções climéricas, que, com tanta dedicação consciente ou inconsciente, temos nos atrelado a menos que não percebemos aquilo que está dentro e fora como algo que é, e, por isso, precisamos. E, hoje, nós, todos, de alguma forma, estamos e vamos estar colocados pela presença divina. A expressão que mais se coaduna com aquilo que temos que perceber no seu símbolo mais profundo são as palavras do Cristo, que, pois não há passado ou agora, eterno e infinito. Quando foi, em meio a uma multidão, tocado por uma mulher de anos, sofria de uma hemorragia que não cessava, ela o tocou junto, talvez a dezenas de outros, simultaneamente, que o buscavam. Mas ele, suspendendo a sua caminhada, disse, alguém me tocou. A mulher instantaneamente curada, se revelou, em princípio, constrangida, mas ouviu. Você me tocou, a dimensão e a procura, a tua fé te curou. O símbolo profundo dessa história comovente, ainda que é o primeiro olhar, é de que em nós vive um Cristo, em nós está permanente uma presença, ou jamais esteve ausente. que precisamos, em meio a azar familiar ou a azarca de nossos pensamentos, de nossas crenças, de nossas dúvidas, de nossas dores, de nossas tristezas, a buscar a coragem de levar adentro de nós mesmos um toque. Porque, em verdade, somos tocados, mas tocamos nós, na força tristica, na presença divina e na natureza infinita, que está o que somos, vivemos, existimos, descobrimos. A divindade está no ponto de Deus. Poucos minutos antes de me dirigir nesta sala, abri aparentemente a Êxodo, a vida que sempre trago com as duas escrituras. E o livro de Tobias se abriu para a passagem entre Tobias e seu pai ficar a cego apesar de ser muito injusto. Temos recomendado este livro a todos aqueles que buscam compreender a natureza profunda do Espírito, do poder divino e do milagre. Nós todos, de uma certa forma, somos cegos. Mas este livro, que traz símbolos profundos a começar pelo nome do personagem, Tob-Yah, no hebraico, Deus é bom. Nos mostra que o nosso espírito é divino e os anjos do Altíssimo virão quando elevarmos a nossa natureza pela meditação e pela oração e pela consciência desperta. E saibamos que, assim fazendo, hospedaremos como Tobias e anjos em nossa carreira. Que nós continuemos até encontrar em nós aquilo que, embora perdido, jamais se perdeu. Para que a nossa luz possa adotar. Para que a nossa luz possa adotar. Ele está transformando e fazendo o dedo dele. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. São todos muito bem-vindos, os simples, os maravilhosos e aqueles que estão voltando, todos sejam bem-vindos na casa de vocês, na casa de vocês, na casa que não tem. A Bíblia faz função de utilizar, pertence absolutamente a todos aqueles que encontram problemas com a decepção de família, de vulneráveis, seja bem-vindos. Vamos lá. Boa noite mais uma vez, os avisos da semana, essa sexta-feira agora, dia 11, teremos o último trabalho do ano, o pronto-socorro espiritual das minhas clarinhas, o PSIC, as senhas começam a ser distribuídas às 13h30, senhas distribuídas até às 16h, o trabalho vai às 14h às 18h. Quem ainda não conhece, eu tenho a oportunidade de conhecer, o excelente trabalho de limpeza, de equilíbrio, de organização energética, quiser saber um pouquinho mais, é só perguntar a gente embaixo da secretaria. Essa semana a casa segue com todas as atividades normais, todos os trabalhos, todos os cursos e pontos de estudos. Segunda-feira que vem, teríamos também todas as atividades, os espaços e a palestra de encerramento do ano. Estaríamos encerrando as nossas atividades crescidas em 2015. Já temos a data de retorno, em 2016, a gente volta no dia 29, já quase para o finalzinho de janeiro, com o trabalho de antigo OESA, como sempre, a gente abre a casa com esse trabalho, o reencontro, a organização, o equilíbrio energético, daí a gente segue. Então, é até bom o problema, que eu explicasse a razão do dia 29, porque a gente tem uma discussão. Tem uma conversa sobre isso, normalmente a gente volta próximo à segunda quinzena, começo da segunda quinzena, mas a gente vai, na segunda quinzena, entrar logo com o feriado, que é dia 20, e a gente quer aproveitar também para fazer algumas melhorias na casa. Tem alguns repás, que precisam ser feitos, que são anuais, então a gente já vai aproveitar. Não vai estar aberto ao público, mas a gente aqui dentro vai, com certeza, estar trabalhando, e sempre aprimorando a casa para receber pacientes. E, especialmente por isso, foi esse ano, a gente vai conversando no dia 20, também, pela primeira semana de novembro, trabalharia. É, habitualmente, o nosso recesso de carnaval é até um pouco maior, mas olhando o calendário com o carnaval, também é logo no comecinho, no terça-feira de carnaval é dia 9, então o recesso de carnaval foi no chuto, ficou menorzinho, então a primeira semana de fevereiro a gente vai estar aqui também com vocês, só começando o recesso de carnaval na sexta-feira de carnaval. Vamos arriscar, não é? No meio do... A floresta vibratória, nada contra o carnaval, mas a sexta-feira de carnaval, as pessoas podem ir nesse dia no chute, o fato é que a gente encontra, assim, esse ambiente vibratório com mais aberturas, que a gente encontra, vamos lá. Tudo é luz. Só falar também que esses avisos todos, né, trocar no quadro de avisos da casa, no site, na nossa página do Facebook também, tá te dando dúvidas, só tirar depois. Nós subimos, hoje nós subimos um tema, que eu acho, todos os tempos da datação que a gente encontra, sempre a gente tem um cara da sua, a gente acha que eles cabem, um período de uma hora, uma hora, um pouquinho, hoje não, abaixinho, se você tem que fazer mais alto, a gente aumenta aqui. A sua é a hora que eu tenho que fazer mais. Então, não cabem dentro desse período, mas cabem de uma certa forma, porque, na verdade, o que eu sempre gosto de ressaltar, isso primeiro se importa, a palestra, o que mais importa, o processo que cada um de nós encontra, porque aqui se realiza, efetivamente, o tempo inteiro, em todos os momentos, o trabalho de uma beleza espiritual. Nessa casa trabalha 24 horas por 24 horas, em todas as dimensões, sem que isso queira nos distinguir, que não somos melhores do que nada, não somos superiores do que nada, mas hoje, a situação da humanidade, a situação do planeta exige uma rede de trabalho espiritual, que monta o tempo inteiro para despertar as pessoas. Esse é o grande trabalho que todos aqueles que se dedicam a trabalhos espirituais, devem estar atentos para fazer, para buscar fazer. Então, o que a gente faz aqui, mesmo aqui nesse encontro, mesmo nessa palestra, é o trabalho espiritual, o quanto eu gosto sempre de ressaltar que nós estejamos atentos, porque eu não tenho dúvida, porque daqui dessa posição, às vezes, é muito fácil de ver, quanto esse trabalho efetivo e cada um de vocês, ainda que eu esteja tentando estar conectado com aquilo que os nossos amigos que vão passar e atrapalhar o menos possível aquilo que eles querem dizer, eu consigo perceber isto com muita clareza. Então, eu convido a todos que estejam dentro dessa conexão, porque, na verdade, o que se faz aqui, eu repetir, é um trabalho que é uma crise espiritual, que transcende em muito a parte apenas da linguagem da mensagem. Esse ano, a gente teve um ano muito especialmente, muito difícil, mas em que as datas que se tornou as suas coincidiram, a palavra coincidência sai de cena completamente, com momentos muito importantes em relação ao que a gente podia chamar o ambiente vibratório no que vive o planeta. independente da tradição religiosa em que a gente se vivia, há processos de natureza energética, de natureza energética mais profunda. Quando eu falo energia, quer dizer uma energia que transcende o nosso plano material. O planeta como um todo, como uma comunidade, em relação ao tamanho do universo que a gente sabe hoje, ele caminha carregando aquele grupo de alguns bilhões de individualidades, sendo encarnadas ou não, o planeta caminha levando com ele todo um conjunto, é um organismo. Nós somos, queramos ou não, sejamos conscientes ou não, encarnados e desencarnados, somos cédulas nesse organismo. E o planeta faz um caminho que, também repito aqui, aparentemente é uma circunvalação ao redor do Sol, mas o nosso Sol também caminha, então nós vamos trafegando junto com a nossa galáxia em meio a um conjunto enorme de forças, absolutamente, na sua maioria, desconhecidas ali no planeta. Temos noção de uma faixa que já nos assusta, já nos surpreende, de padrões energéticos que nos bombardeiam, que estão dentro de nós, desde a física conhecida materialmente, que cada vez avança mais para a fronteira, toda a frequência de vibrações que nós sabemos, até aquelas desconhecidas, esse jogo de forças está permanentemente interagindo com nós, porque somos emissores, somos receptores, somos condensadores, somos transformadores, mas as forças circulam dentro do tempo. E no planeta isso é uma verdade. E ao longo desse período que parece uma circunvalação, nós temos estruturas muito específicas, como cada um de nós tem na sua própria vida, um grau, um padrão dentro do seu determinado, que cada um de nós tem na sua vida, uma estrutura para aqueles que acreditam, gravada nos corpos espirituais, que são informações ainda mais profundas em relação a tudo aquilo que nós já colecionamos ao longo da nossa caminhada, o planeta também tem um conjunto de seres que a vida e o planeta também tem. É isso que a astrologia, uma ciência tão antiga e tão mal entendida nos busca dizer, naquele conjunto, vamos chamar assim, espaço temporal em que a Terra se desloca, ela e a sua estrela. A Terra gira em redor do Sol, já falei para vocês aqui que se gira não é um giro, se é uma espiral porque o Sol também vai, então o círculo nunca se feche. Até agora com o Facebook com essas imagens que nós temos aí, já tem um vídeo circulando que mostra exatamente o Sol e os seus planetas e é uma imagem linda aquela espiral. parece um grande cometa que as órbitas não se fecham, elas vão caminhando porque o Sol também é uma orbita ao redor de um a outro conjunto de estrelas que por sua vez se movimentam na galáxia. Mas, anualmente, essa passagem ela conduz a nós estarmos em contato com grupos de energias muito característicos. Nós temos ressaltado muito esse ano e esse ano nós temos caído, demitido a coincidência e volta ao termo, que não acredito que não seja, das nossas segundas coisas estarem sempre em datas que se colocam a esses eventos. Um deles, na verdade, nós estamos em meio hoje aqui que é um evento que é muito expressivo dentro da tradição hebraica, judaica, mas ele pode ser vinculado rapidamente a muitas tradições religiosas, que é o que a gente faz aqui na nossa casa. Nós estamos em meio a uma festa, talvez todos vocês já vêm ouvir falar, que não é uma festa, a palavra começa com essa mesma letra, é uma fenda vibratória dentro desse caminho que o planeta segue. Anualmente, esta fenda se repete, que é um período que se conta em oito dias, que é o período chamado de Hamgá dentro da tradição humana, chamada Festa das Luzes. como toda a festa espiritual, porque é bem interessante, só para dar aqui alguns padrões para vocês de comparação. Essa festa, ela inicia, essa fenda, vai ser todo no mês específico, é o mês do calendário hebraico chamado Kisler, que é um mês vinculado ao signo de Sagittário, no dia 25 do Kisler. Toda a semelhança com a colocação do Natal cristão, no dia 25 de dezembro. Sendo o calendário cristão um calendário solar fixo, chamamos assim, um calendário que anualmente se repete com ajustes dos anos 26, esse calendário marca no dia 25 de dezembro o dia do nascimento do Cristo dentro de cada um de nós. É fascinante o poder, não é o nosso momento hoje aqui, que nós podemos entender a profundidade e a conexão dessas tradições se nós tiramos os véus das nossas fixações ou das nossas afiliações religiosas. O dia 25 de dezembro não foi escolhido à toa. Kisler cai sempre um pedaço muito grande dentro de dezembro, algumas vezes ele fica muito próximo do rano, com essa peça, do próprio Natal cristão. Às vezes coincide no período, às vezes em alguns momentos até coincide. Mas esse dia 25, certamente os patriarcas do cristianismo original, que é um grupo de pessoas extremamente e profundamente sábias, fixaram esta data porque sabem que nesse período, especificamente no mês de dezembro, metrando o sagitário e o capricórnio, são períodos profundos onde se abre a chance de expansões vibratórias que nós podemos filiar ao milagre. Essa festa dentro da tradição hebraica comemora um milagre. Mas os grandes sábios da Kabbalah, que são os estudiosos místicos e israelistas, falam que, na verdade, o milagre físico que ocorreu e o que é comemorado a esse milagre, uma vitória de um grupo oprimido, logo depois de que a profetisa Yerudite, Yerudite, mata o general Holofernes Yerudá Maccabe. O Judas Maccabeu toma força e traz-se uma revolta contra o rei grego que estava ali depois da conquista de uma grande parte do mundo, do fundo da Palestina, por Alexandre o Grande, que morre muito cedo e deixa os seus generais como reis. Os reis gregos se estabelecem e dominam o meu crime e o povo judeu por muito tempo. E Judas Maccabeu consegue como um exército muito menor passando com grandes dificuldades a dizer um livro da Bíblia que o de curiosidade está lá e leia e consegue libertar o povo, libertar Jerusalém, e consegue libertar o tempo, o tempo que tinha sido reconstruído um pouco tempo antes, o primeiro tempo de Salonão tinha sido reconstruído pelo Elias e por essa esse tempo tinha sido profanado segundo a visão espiritual dos bispos hebraicos e dos gregos e eles vão purificar esse tempo. Primeira grande vitória, que é uma vitória miraculosa por si só, um exército muito menor e muito menos teoricamente preparado do exército grego e depois quando vai-se fazer a consagração desse tempo o que que acontece? Para se consagrar dentro das virtuais seria a ascende a melhorar aquele candelão dos sete braços e só havia um óleo possível para um dia, um óleo cúmulo para durar um dia para melhorar a césar. Não tinha uma outra alternativa, eles acendem e esse óleo dura oito dias. Dá origem então ao que nós chamamos da festa das luzes sobre o Mônca onde a tradição faz um acendimento progressivo de luzes de um até o candelabro inteiro completo com oito para que se comemore esse milagre. A tradição espiritual sempre se transforma, então o que é importante que a gente saiba é que aquele fato que aconteceu, aquela vitória e esse milagre são porque esta fenda estava imediata. E não ao contrário, não foi porque Judas Maccabeu venceu e o tempo foi glorificado que se comemora, porque esse período dá potencial à ocorrência de tudo que nós chamamos de milagre. Seja ele aqui comemorado nessa festa que virou uma festa tradicional que para os judeus é muito próximo àquilo que os cristãos vão fazer no Natal. Muita gente hoje nem sabe como a gente muitas vezes no Natal quem é cristão vai lá compra um presente tem uma árvore de Natal bota um presente e o significado espiritual daquilo que é profundo porque o simbolismo do nascimento de um menino que se renova o menino que tem dentro de si e a divindade não sendo um Deus separado mas mostrando expressando a divindade que pode nascer dentro de cada um de nós é um processo miraculoso na verdade é o grande processo miraculoso que nós temos que trabalhar o Natal tem isso mas virou uma festa convencional muitas vezes na tradição judaica essa festa das luzes vira uma tradição as presentes as brincadeiras e jogos sem se perceber a natureza profunda disso a nossa sorte e aí eu volto a minha assiste dentro de todo mas a teóra não seria direito a falar coisa antes foi por isso que eu fiz a pergunta eu poderei para fazer essa introdução para mostrar que nós estamos em meio a esta fenda ontem foi o acendimento da primeira vela vamos estar juntos aqui na próxima segunda-feira quando se acenderá a última das velas no calendário todo então na segunda-feira que vem nós vamos encerrar a nossa atividade acendendo a Hanukkiah que é a memória específica dessa festa com todas as suas velas acesas para chancelar esse período mas já desde antes nós estamos em processo dentro disso que a gente escolheu esse tema da nossa conversa hoje e o tema lá que foi veículo lá para vocês esses milagres quem faz é a divindade a gente pode chamá-la de vários nomes um deles é o Messias que é o que significa a palavra Cristo em grego em nós nós somos nós vamos dizer o que é o Cristo essa nossa natureza a presença divina que faz o que é que produz o milagre que cria as condições para o milagre não é o ser externo que vai fazer sozinho esse milagre é sempre uma conexão que é isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje eu recomendo muito que a gente aproveite esse tempo para poder voltar à história do trabalho espiritual porque é um momento que a gente tem para concentrar forças nessa semana uma semana muito intensa de aberturas de portais onde nós podemos entrar com a nossa vamos chamar assim com a nossa consciência milagrosa se é assim que ele chama faça um reparo aqui não significa que seja só nesses momentos que seja possível se fazer o trabalho isso é um absurdo a qualquer instante a qualquer hora em qualquer momento da nossa vida essa consciência pode despertar o que há é que nesse caminho que o planeta faz nesse momento somos expostos a energias que facilitam a conexão quando alguém quer fazê-la quando alguém se dispõe a fazê-la também trabalha para fazer esse trabalho o trabalho seria esse que a gente tenta discutir com vocês hoje começando pelo entendimento o que seja milagro eu acho que a primeira coisa que a gente tem aqui observar e tudo junto é a conceitação do que seja milagro todo mundo tem um conceito certamente do que seja milagro é só para fazer um a gente a gente uma semana atrás já não hoje mas nós estávamos juntos em meio disso nosso encontro anual porque a gente diz que sempre havia 150 pessoas lá mas havia toda a família de padrinho a gente todo o tempo teve muito clara essa percepção de que não eram só aqueles que estavam presentes fisicamente o mente sempre pontua e cada vez mais pontua para nós a clareza da possibilidade e da realidade primordial daquilo que a gente chama milagro eu queria fazer uma pergunta assim quem é que já testemunhou por viver um milagre em seus vidas isso é muito bonito aqui nós somos 98 ainda bem quando nós vamos levantar vários dedos muitos milagres mas isso é só para a gente saber o seguinte não é tão incomum quanto a gente acontece não é tão incomum quanto a gente pensa mas de fato de a gente pensar o milagre como algo incomum faz parte do conceito que nós temos da própria realidade e para falar de milagre a gente tem que começar falando daquilo que nós pensamos ser a realidade e assim o que eu vou dizer eu vou começar dizendo de mim mesmo porque isso é o que nós vivemos isso é o que nós dentro do nosso estado de consciência fazemos da nossa vida fazemos a correr então eu digo nós o planeta inteiro a humanidade inteira em todas as suas gerações porque vivemos enfeixados dentro de um organismo com o qual nós nos identificamos de tal forma a dizer que esse organismo somos nós esse corpo físico entre aspas dito material somos nós de tal forma de tal forma essa identificação se dá que ela espelha um conceito de realidade física que é tão duro que é um conceito tão condicionado que não é questão ou seja não é questão não nós não questionamos quase nunca que este conceito seja impressionado para nós que vivemos desde que a gente entra e fazemos isto sequencialmente para quem acredita em reencarnação fazemos isto sequencialmente ao longo de todas as vidas entrando pelo berço saindo pelo túmulo indo para os planos que nós não vemos voltando a esse plano quando nós nos enfeixamos com o corpo físico nessa identificação com o nosso corpo então o mundo que está fora dele é tão grande que esse conceito de realidade física como realidade agora eu vou tirar a palavra física e vou deixar só a palavra realidade porque na verdade o que a gente usa e vamos analisar a nós mesmos quantas vezes nós repetimos essa frase tá bom ok falamos muito de espiritualidade falamos aqui mas agora temos que olhar a realidade para não dizer daqueles nós que mesmo tendo vivenciado milagres tendo vivenciado coisas absolutamente incomuns e que não se encaixam nesses conceitos de realidade no momento que a coisa pega mesmo a gente se proclama realista então vamos lá eu sou um sujeito realista o que significa um sujeito realista aquela pessoa que acredita que está vivendo vivendo ou não que é um corpo físico com uma história que nasceu com ele com uma família num berço cresceu tem uma determinada idade uma determinada memória que recebe informações permanentemente pelos cinco sentidos que trabalha com uma consciência intelectual limitada profundamente limitada esse é um dos pontos que nos fazem enxergar isso que nós chamamos realidade dessa forma como realidade e que vivendo ali lida desde que começa a se entender como gente com essa dura chamada realidade que vai nos levando vai nos empurrando nos condicionando nos conceituando nos fazendo caminhar dentro dela como uma coisa viva como uma grande quimera na verdade essa história que pode parecer impressionável e parece impressionável para bilhões de pessoas que dormem acordam procuram sobreviver procuram lutar resistir voltam a dormir voltam a acordar crescem trabalham se decepcionam têm dor criam problemas julgam pandemam são ponderados são oprimidos esse grande drama se repete intensamente mas para essas pessoas a realidade é isto aqui eu soco esta parede ela é sólida eu tenho um fato que eu estou vendo e ele está fora de mim eu sofro qualquer coisa e esta qualquer coisa vem de fora de mim para a minha vida as tradições espirituais já falavam há muitos momentos seja qual for a escola se nós fomos olhar a escola védica do Mahabharat de Magavão de Cristo se nós fomos olhar a escola hebraica da Kabbalah se nós fomos olhar mesmo Jesus Cristo com os seus evangelhos principalmente aqueles evangelhos que foram trazidos para mais próximos de nós os evangelhos descobertos depois de 1945 como o evangelho de Tomé chamá-lo dito evangelho de Tomé as tradições espirituais já falaram disso há muito tempo sempre disseram isso e aqueles que se envolveram dentro dos processos das modelagens trazidas por esses grandes mestres e grandes avatagens por exemplo quem seguiu perfeitamente não apenas como um ídolo posto lá fora para ser adorado para ser acionado quando a gente tivesse problemas para ser contactado com uma fé duvidosa por exemplo como um cristão faz com Jesus Cristo ou com os seus santos não é dessa pessoa que eu estou falando eu estou falando daquelas pessoas que vivenciaram a mensagem desses avatares como modelos a serem seguidos seja Krishna seja Buda seja Jesus Cristo seja qualquer um dos grandes mestres Moisés qualquer um que tenha vindo ao mundo com uma missão as pessoas que seguem e realizam esse processo rompem essas barreiras porque tudo que a gente falou agora aqui chamamos de realidade a gente já pode começar a chamar de um fenômeno é uma grande hipnose que eu tive uma grande ilusão dura ilusão dura e que tem sim um caráter de realidade porque quando a gente fala em ilusão você fala ilusão peraí como é que se eu sair e dar uma cabeçada nessa parede eu vou quebrar a minha cabeça não vou passar através dela portanto esta visão é dura e real para aqueles que assim a constituem só que essas pessoas que vivenciaram o que vivenciam a modelagem trazida por esses grandes mestres eles rompem essa barreira percebem que este grandioso mundo dividido em realidade quísica em realidade dura em realidade interna na verdade não é bem como parece nada é o que parece ser esses seres transcendem padrões normais e são seres capazes sim de realizar nas suas vidas e na vida dos outros fatos que a gente vai chamar ao longo do tempo conceituar para milagrosos então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar quando a gente busca entender o que seja conceituado e o que seja milagre é entender sobre que realidade nós estamos falando e o que seja efetivamente algo que possa ser conceituado e chamado de realidade esses seres nas tradições religiosas que compreendem e compreendem isso com vivência com prática com conhecimento com abertura de consciência vivenciando aquilo que os mestres mostraram nenhum mestre veio aqui para editar regra melhor dizendo nenhum mestre veio aqui para falar poesia apenas para ser louvado para ser vista como bonita para ser lida em livros todos eles vieram para traçar modos operativos em vida modelos a serem seguidos nenhum deles veio para criar nada Jesus Cristo não veio aqui para ser adorado nas igrejas tão pouco o Bhagavan Krishna veio aqui para ser cantado pura e simplesmente com seus nomes todos esses atos de devoção só funcionam quando tem um significado mais profundo de vivência do despertar interno de conhecimento no sentido profundo de experimentar aquilo que é ora ok hoje é possível se inteirar e mergulhar nessa realidade miraculosa assim mas a gente tem uma a gente tem uma ajuda muito grande que ainda não foi a humanidade que é há um tempo que eu não uso essa figura aqui aqueles que estão acostumados a ser um dos lá da Gávea vão lembrar que a gente não usava essa nossa conceituação condicionada ela é tão forte que tem tanto grau de realidade que ela realmente é realidade para aqueles a dureza é dura sim essa lei funciona essa realidade parcial essa ilusão que a gente vive tem leis próprias uma delas é a lei do karma isso pode espantar muita gente a lei do karma é tudo é Deus tudo está dentro dessa realidade de tudo é Deus mas é uma lei que está ali subordinada ao entendimento condicionado das coisas mas não saia tudo um pouquinho de lado a gente tem sim um auxílio que veio de um lugar mais inesperado porque muito ligado à característica humana do Ébos que ele percebeu que a ciência desde o século 19 que caiu por terra caíram por terra muitas barreiras mas desde o século 16 coisas começaram a parecer chocantes para a época do século 19 hoje todo mundo sabe que é o nosso planeta que gira em volta do sol é esse que vocês repetirem também quem hoje questiona isso nós sabemos exatamente onde está posicionada a terra o que ela faz e por que que ao girar em torno do sol o sol as estrelas e toda a bomba da celeste dá a impressão de fazer ele sim um movimento para a nossa bola mas podem ter a certeza que para muitos bilhões de pessoas ainda que a vida é um verso o sol que sai de dar o seu passeio e vir a volta da terra e aquilo é o que a gente vê ora quem diz que só acredita naquilo que vê devia repensar sempre os seus conceitos porque dá de cara com alguma coisa que vê e que não é que todos os dias o sol faz o seu caminho lá no céu e a gente vê isso só que a gente sabe o que a gente vê não é a realidade ora isso é uma grande pista na hora que a gente entende isto na hora que no século 16 se foi apresentada a humanidade e depois outras coisas foram muito rapidamente apresentadas nos últimos 500 anos e no século 19 a partir do século 19 começa uma enxurrada de toques para despertar em todos os níveis do conhecimento humano em um nível científico principalmente na física começam a aparecer evidências de que esta realidade não parece ser mas não é só no sol que gira é em tudo inclusive nos conceitos que mais são profundamente aceitos por nós como aquele depois que surgiu surgiram os trabalhos de Einstein surgiram os trabalhos de Marx Planck surgiram os trabalhos de Bohr e de outros tantos físicos que criaram a eletromecânica quântica depois tudo aquilo que se desenvolveu a partir disso nós hoje por exemplo temos conceitualmente não mas praticamente provado que isto faz parte da estrutura profunda da física moderna um conceito por exemplo de que o tempo é relativo vocês querem alguma coisa mais agressiva do que isso para nós que acreditamos que o tempo passa para nós que ele corre como um futebol e ali tão constante como um rio hoje nós sabemos que isso é uma babagem uma balela o tempo não passa o tempo vai variar de acordo com o nosso com o movimento que nós fazemos com a velocidade que temos com a frequência que lidamos o tempo e o espaço são conectados com algo único que se modifica em diversas dimensões a partir das expressões dessa radiação cósmica dessa vibração da qual nós só conhecemos na nossa ciência apesar de ser surpreendente já esse fato algo muito curto muito pequeno porque nós chamamos de um universo hoje do Big Bang as tradições espirituais continuam a nos ajudar o nosso universo nasceu há 15 milhões de anos outra coisa que eu acho engraçada também essa tal conceituação o tempo é relativo mas os 15 milhões de anos valem para o universo nós somos uma família muito engraçada essa família humana a gente fabrica os conceitos e os utiliza com uma cara de pau tremenda por exemplo 15 milhões de anos contados aqui em velocidade comparados aqui em estrutura hoje nós temos conceituações que os físicos não sabem lidar por exemplo tem o que eles chamam de matéria escura e de energia escura que não são detectáveis mas as tradições espirituais nos dão clareza sim a matéria escura é clara o que produz a gravidade a interpenetração dos diversos planos os planos invisíveis os planos etéricos os planos espirituais nas formas o que é a energia escura que eles veem como coisa separada é algo que puxa mesmo o universo como uma bola que Parama Hansi Yogananda um dos grandes mestres que passou fez uma belíssima comparação apreendida com o seu mestre o seu universo físico é como se aquela um balão aquela barquinha do balão que vai agarrada no balão que voa o universo astral puxa o universo físico mas eu estou dando essa volta enorme para dizer o seguinte hoje não há mais saída se nós quisermos entender o que seja um milagre não há mais saída em relação ao nosso conceito de realidade e para se entender a lei dos milagres é preciso que nós comecemos sim entendendo o que seja a realidade e a lei dos milagres para ser entendida tem que estar baseada em uma percepção de realidade a qual essa percepção nós somos convidados há milhares de anos que passaram pelo mundo a realidade não é a realidade a realidade verdadeira é a realidade em que ser é ela que é a matriz de tudo vou repetir nessa palavra como dizem mais duas vezes vou fazer três tudo tudo o que acontece é o pensamento sim ele é um dos fatores invisíveis apesar de poder ser emitido já materialmente de criação dessa realidade mas está longe de ser o único de ser o primordial o pensamento é um desaguar de forças que vem pensamento consciente como se dizem esse que nós tentamos todos os dias que acordamos que embaralha que se mistura que é misturado com as emoções e lá de dentro essa força mental que aparece como força consciente é apenas a ponta de um iceberg inconsciente que nós mesmos decidimos mergulhar na nossa estrutura íntima na nossa busca de ilusão nesse mundo de ilusão nós resolvemos abdicar dessas forças poderosas que existem dentro de nós mergulhando-as no inconsciente seja um inconsciente abaixo sub linha d'água no porão das nossas almas onde se acumulam vivências memórias para aqueles que acreditam em reencarnação vidas anteriores tudo pululando ali vivo pensando agindo o tempo inteiro seja o acima da linha o superconsciente nós nos enclausuramos numa faixa muito pequena criamos essa realidade vida física que não tem nada não, não é assim tem sim com a realidade mas não é o fator único nem o que o material ao contrário do que a gente pensa ao contrário do que somos criados desde que nascemos para acreditar que seja ao contrário do que somos lembarrejados todos os dias para ter certeza que é assim mas tanto quanto o sol não é ele que gira o todo da terra assim não é e aqueles que caminham para despertar esta consciência e entrar nesses campos invisíveis porém muito mais reais do que aquilo que nós chamamos de realidade esses sim começam a entrar no campo daquilo que nós chamamos de meio ou área miraculosa que não deveria ser chamada assim o milagre é aquilo que aparentemente foge as leis da natureza é aquilo que salta perverte as leis que nós acreditamos reger a natureza está provado Allan Kardec que foi muito quando surgiu o milagre nada mais é porque a ação de leis que são desconhecidas vão entrar em campos de conhecimento de consciência que nos fazem entender e operar a algo que são desconhecidas ainda mais que pertencem a criação pertencem a uma grande natureza muito maior do que aquela que nós acreditamos ser ou acreditamos existir e muito mais como tudo que é a criação divina não está chancelado como sendo de bom e de mal escolher o bem e o mal repito foi um ato que está na nossa escritura mais próxima e mais conhecida mesmo se você olhar os Vedas se você olhar os Sutras os Boutistas se você olhar qualquer tradição religiosa mesmo a mitologia egípcia por exemplo as mitologias nórdicas as mitologias nativas todas elas remetem a um conceito fundamental de que nós como seres divinos escolhemos em determinado momento um grau de realidade para viver infelizmente eu acho que não escolhemos aquele mais harmônico porque estamos aqui colhendo frutos do que nós plantamos mas a mais próxima de nós está aqui nas minhas mãos só nessa Bíblia sagrada e o primeiro livro dela que aliás nós estamos vivenciando mais tudo uma luz tudo não é porque ficava visto como o pai essa semana é uma semana boa vibratoriamente se não vai ficar começando de uma porção chamada de Miquetes que conta a história de José um pedaço da história de José o ressurgimento de José depois de tudo que ele sofreu vendido pelos seus irmãos perdoando seus irmãos lembrando o reino de Deus em determinado momento passou por uma prisão e isso é símbolo que se ressurge para poder assumir o controle da realidade física representada por Mitzahim o Egito o reino do faraó portanto quando nós despertamos a nossa consciência cósmica nós comandamos a caridade física mas antes lá progresso que ele é o paladarista me desculpem muitas vezes são 500 canais ao mesmo tempo eu abrindo até um pouco com o Egito fazer um anticamão talvez só falando nesse livro daqui começa com uma história que há uma escolha um casal que simboliza nós todos temos dentro de nós um homem e uma mulher mas quando ele escolhe comer o fruto que divide o bem e o mal nós chancelamos uma realidade a expulsão do paraíso viver do seu trabalho dos frutos da sua plantação é isso vocês que vinham numa lei de uma união com Deus onde não há bem e mal onde há algo que supera todos esses conceitos para nós totalmente eu chamo isso de super bem mas que funde aquela história que nós sabemos de mal em uma realidade profunda superior luminosa que transcende os nossos conceitos de bem e mal quase sempre são vinculados às nossas estruturas e bocas mas essa escolha gera outro acesso que é chamada de queda de poder fundos e criação de uma realidade dessa realidade física que nós somos condicionados da qual precisamos nos libertar por isso que eles lembraram de José o José simboliza como o último ou não o penúltimo filho daquele Jacó que vai representar tem a mesma figura que representa Jesus o Cristo a figura crítica uma figura central que faz o despertar dessa consciência em nós aquele que vai lá pra baixo e depois se levanta na verdade nós estamos responsáveis de termos que nos levantar de novo sair dessa consciência dessa realidade que nos oprime mas pra entrarmos num conceito de realidade aparentemente tá lá tão longe de nós que é irreal mas é que é a puta que é a realidade nós precisamos ter um processo de reestruturação interna de reestruturação de conceitos de forma de ver pra que a gente encare a realidade invisível como a primordial a matriz é preciso que a gente faça um trabalho interno se nós deixamos no automático a gente pode ter até isto conceitualmente na nossa cabeça mas a primeira pancada na rua que fala ao contrário nós vamos opa eu gostaria que fosse assim mas não é mas esses conceitos precisam deixar esses conceitos precisam ser trabalhados até porque a operação desta lei eu falei que bem de mal ela não está vinculada há muita gente que tem acesso a estas consciências ao invisível como matriz que até um determinado momento de determinado nível opera esta força sem ser um mãozinho sem ser um santo sem ser um anjo talvez seja por isso que nas estruturas nas escrituras esteja sempre ressaltado que há aqueles que fazem milagres mas que não são o santo o Cristo nas estruturas cristãs se reuniam o anticristo vai aparecer fazendo milagre 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 começando a muito porque realmente esta visão milagre o que é? algo que está fora aparentemente da lei da natureza já vimos que não é verdade isso só pela leis existentes reais mais reais mas desconhecidas da nossa forma de atuar a gente se abdicou disso a gente prefere encarar essa realidade que a gente acha que é física e ser realista e ficar nas nossas limitações e nos entregar a ter a coragem de se ingrar neste mar mas alguns que fazem isso e são nada contra eles como a filha adora pirata mas são piratas porque vão ali usando e tomando coisas dos outros usam essa força até um determinado nível claro mas o menor de tudo é poder usá-la com a consciência desperta verdadeiramente desperta entender que se é assim e se a gente tem certeza que há uma divindade que é um Deus temos que fazê-lo como Deus faz operar milagres em nível divino de consciência divina é muito maior do que operar milagres com a consciência parcial do ego gente, olha só a gente vê tantos paranormais que são dotados nesse dom de fazer milagres no mesmo nível alguns alguns de todos esse dom não é um dom que caracteriza só o ser perfeito ele caracteriza seres que é a gente vai aceitar nomes sem julgá-los porque o resto do dia eu sempre que lendo por essa pessoa que eu acho que é uma pessoa que teve um entrega às suas mãos no dom de operar dentro dessa faixa que pra nós é desconhecida e desacreditada pra gente achar que é real de fazer coisas mas que operou dentro dessa faixa que eu estou comentando aqui foi realizando um milagre realizando um milagre mas no fundo que estava mantido ali no invisível muito limitado a coisa de repente volta todo mundo eu ouvi falar de uma pessoa chamada Thomas Guilherme López que era eu vou dizer que é que eu não estava vivo mas eu tenho mais contato com ele no meu contemplo mas a verdade eu tive muito contato pessoal mas conheci o Mário Amaral que foi um dos pesquisadores da área de parapsicologia no Brasil lá pelos meus 20, 20 anos aquilo que se me desafiava muito sabe então eu andei assim conhecia muito desses pesquisadores junto de perto que o Mário Amaral conheceu o Thomas Grimm desde a sua seu primeiro momento e filmou e esse filme existe eu vi o Thomas fazer pegar um ovo e dá um ovo aí pegar um ovo lá a sua geladeira não dava nem para tudo na mão pegou na mão 500 pessoas em volta isso é um jurídico é mágico mas um cara bastante correto ele faz o ovo virar pinto aí o ovo abrilha sai exagindo um minutinho está mandando ali uma mesa e falou não é isso que não é? agora vamos retroagir pegava o pentino botava dentro da caixa do ovo tampava o pentino empinhando ali dentro ele reverte 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 a gente parava de piar parava de piar o Mário isso não é um filme mas ele está cantando uma vez ele lá em Minas ele era de Monjo Alto em um bar de estrada 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 com todo mundo em umaquelas frascarias de bar dormindo bebendo então ele era assim ele sentia aquela força chegando naquela vibração tomava em contato com essa realidade que nós estamos chamando de milagre da terra e o Mário então ele ia assim agora vai machucar santa vai tudo, tudo, tudo aqui entorta e aí as mesas todas umas cintas os garfos as minhas tudo entortando nas minhas todo mundo aí ele saiu lá fora cheio daquela energia tinha uma jamanta parada o Mário viu isso e ele com aquele rá dele que depois virou o rá era o rá de jogar energia não tinha nenhuma ligação para ver o rá que depois chegou com a mão ele usava o rá para jogar ele rá e o Mário conta viu tinha tudo para não lidar o Mário disse sério parecia o Einstein o feitador do branco o feitador do branco o feitador do branco o feitador do branco adorável já está no mundo espiritual a jamanta levanta um metro e meio do chão e aí as pessoas com aquele primeiro susto algumas começam a se arriscar e entrar debaixo porque essa não tinha nada e o Thomas ali daqui a pouco sai, sai, sai todo mundo que ela vai cair e ele falou uma coisa assim entendeu é um mundo que ela já manda toda batida no chão e as histórias que eu conto e o Thomas é um dessas coisas eu estou contando essas histórias para dizer o seguinte o fato de entrar dentro desse canto onde a matriz é invisível porque assim é a nossa vida isso não é teoricamente não é privilégio de Thomas de Amir de Gilberto qualquer uma pessoa que tenha esse nome é algo que é inerente a nossa natureza mas a maior parte de nós está condicionada a viver agora se existem esses milagres que não acabam sendo vinculados a uma coisa muito egóica o verdadeiro milagre que aquele que Deus em nós faz acontece da mesma forma ou de forma mais expressiva ainda só que é crescido de um estado de consciência de esperto que começa a fazer o milagre que mais importa para nós porque é um ser que tem essa consciência de esperto que sai de ser faixa liberatória nós estamos desmergulhados vivendo os frutos da nossa colheita o tempo inteiro quase que num círculo vicioso nisso os budistas têm muita razão porque a encarnação ela tende a ser um sã ela tende a ser uma volta lá embaixo lá em cima lá embaixo lá em cima com muito pouco giro muito pouco espiral e muito círculo fechado os processos libertadores eles rompem essas histórias por grau de consciência que são atingidos por um processo de meditação pela verdadeira oração orar mesmo assim induir desta consciência vibrar dentro dela emitir esses estados através das vibrações mais puras são aquelas que nos são ensinadas pelos grandes mestres o contato com a divindade seja qual for a forma ou a não forma do que ela seja compreendida por nós abre campo sim aos poucos para que a gente vá entrando pouco a pouco dentro desse grau de invisibilidade real que é de onde emana toda essa nossa realidade nós podemos passar sim a operar dentro da realidade física só que não com a consciência do ego mas com a consciência desperta do Cristo da divindade em nós isto é um santo verdadeiramente próprio eu dou um exemplo para vocês se vocês quiserem ler um livro que eu recomendo para que a gente veja isto é o livro Autobiografia dos melhores para lá das escolas o canal da vida magistralmente descreve pessoas que operam que estão lendo escolar em diversos níveis desde Mahabatá Bába Djalá Gini Mahashay e ao seu do mundo só no estímulo terço que tanto vinha na noite aqui no dojo mas desde lá de Mendes junto com o arcanjo do mundo e ele só no estímulo terço que estava muito presente para compartilhar essa parte com vocês muito grave para todos os nossos membros em todos os sentidos da nossa partículas e produtivas desde milagres que acontecem através desses santos e alguns muito impressionantes no momento que vocês leiam mas tem alguns que só no sentido dessa que são não são tão engraçados que as escolas que estão mas profundamente alteram transformações porque um grande milagre quando alguém tem essa consciência e sabe o que pode realizar não é apenas a cura física não é apenas fazer algo que transforma na realidade física isto tem que ser vinculado a todo um processo de consciência espiritual Jesus disse isso e disse isso são obras que não são mínimas é uma obra de uma consciência divina que nasce da minha ligação com o meu pai a minha ligação com a mão divina me faz operar isso Jesus repetia para quem quiser sorrir não sou eu quem faz isso vou pai em mim e aqueles que tem essa consciência vão fazer obras iguais ou maiores diferenças esses seres não vieram para contar mentira para a gente eles vieram para nos falar olha tem uma realidade aqui que está à nossa disposição a verdade está dentro de nós ela só precisa ser descoberta para isso a gente precisa trabalhar o nosso trabalho é fazer essa busca todos os dias todos os dias significa a gente ter alguma em algum momento dos nossos dias se possível em todos os momentos possíveis que fossem ou sejam muitos buscar esse contato sair desse como que respirar porque nós vivemos a gente acorda e está mergulhado naquela batalhão entre coisas que nos perturou mas é preciso que a gente respire um pouco para nós o seu ganador tem uma história que ele vem à cabeça agora muito interessante que ele conta de um santo ele chama de um santo que era um santo que era aviador na época dele era aquele aviãozinho tipo da primeira guerra mundial que tinha duas asas que o piloto estava ali botava um capacete o oxigênio na boca e não tomou no ouvido que nem tranquilização era nenhuma e saia voando e esse santo resolve fazer uma viagem ronda e se citar de frente com uma tempestade ele está no meio daquela tempestade voando ali segurando avião e está conseguindo vencer bem de repente achando que a tempestade vai passar ele olha e vê na bandeira da bomba de alimentação do motor não sei como ele conseguiu porque ele estava ali mas ali estava um rato voando a bandeira da bomba e ele que tinha conseguido entrar no meio daquela tempestade estava vencendo aí ia ser vencido todo rato e ele começa faz vários movimentos né slalom faz búteis faz trunô todo rato tudo que ele estava fazendo nada e ele ainda na tempestade aí vem na cabeça dele o que ele pode fazer ele pega o mancho da glória puxa aumenta talvez o oxigênio começa a subir subiu 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 ele passa nas ruas ele estava forte sujeito o rato vem num determinado momento aquele ratinho que Deus o tenha disse o marido ele caro e o santo madusco da verba do nome volta são salvos e chega ao santo qual é a lição que a galera tenta nos passar não há outra saída a gente vence as tempestades todos os dias com as batalhas mas vai ter sempre um ratinho aqui comendo a sua mão a única solução que tem é você subir de um nível e para onde isso não possa respirar e você faz isso como? o meu rato é uma sua natureza de cama é grande é meditando é não se deixando vencer por esta que a gente chama desde que nasceu de realidade é ali que entra a força humanidade isso que ele e todos os homens santos dizem que nós somos como fazer a gente com mais a partir de uma transformação nossa no terra transformação que é apenas abrir os olhos eu abri hoje desta vida ao acaso vem a fase entre o Tobit e o Pai de Tobit por um cego mas no final da história ele vai ser curado pelo Aconte Rafael por vários movimentos e a gente precisa só abrir os olhos a gente precisa entender que a nossa oração não é apenas um somente formal de adoração é um motor do da glória é um motor consciencial nossa meditação é um contato sim com uma realidade mais profunda que onde as coisas vêm porque é de lá que isso é é de lá que a realidade física o mais incrível que isto pareça vai ser transformado ah, então eu não vou fazer nada vou fazer só isso meditar e horário não, não é claro que eu vou fazer as ações que eu tenho que fazer a gente não usando essa imagem o santo continuou no avião a gente não largou a mão fez os movimentos mas eu preciso entender que o que eu preciso fazer aqui não vai funcionar se eu não tiver nesse grau de consciência e nós vamos nos surpreender que se eu estiver nesse grau de consciência as coisas que eu preciso fazer aqui são muito menos doloridas muito menos aparentemente impossíveis do que parecem ser vai parecer que as coisas vão vir a nós parece que o movimento se inverte ainda que eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer o melhor dessa história na verdade é o recomendável dessa história porque eu vou repetir esse poder está à nossa disposição ainda que a gente não tenha essa consciência desperta está aí foi o nosso trabalho de Mendes a lei da atração a lei disso a lei daquilo ela funciona se você for a uma igreja pertecostal e ouvir um pastor daquele e ele te despertar para isso e você fizer isso em ação vai funcionar o grande problema é a que preço e a que custo da nossa estrutura pessoal eu posso escolher uma melhoria da minha situação financeira da minha saúde como a gente consegue movimentando essas forças mas se eu não me transformei se eu não me transformei efetivamente no ser divino de compartilho aquilo que pede não só por mim mas pede para a humanidade inteira o que pede para aqueles que estão mais próximos que entende tudo é uma unidade se eu não fiz isso eu posso ter até um sucesso em algum momento mas isso vai me custar em algum momento a lei de ação em ação continuará funcionando então eu preciso fazer com que ela como diz Krishna ocorra sem que eu me apegue a esses grupos para não me apegar eu posso escolher dos todos sem apego é um paradoxo mas é um paradoxo profundo verdadeiro Krishna era um rei Krishna era um álbum um ser altamente poderoso que tinha tudo as suas mãos porque tinha esta consciência mas ele não se apegava a nada ele dizia por isso não há carne quem é como Deus quem doa quem entende que quando não sendo dono de nada ele tem que compartilhar ele precisa fazer acesso a essa lei dos milagres para compartilhar e para curar efetivamente em nome de uma consciência superior que ele descobriu dentro dele que ele precisa fazer com que os outros também descubram e no momento que ele vai fazendo isto ele toma uma reação de cadeia essa história vai e um dia todo mundo desperta a gente não sabe até hoje até hoje até hoje até hoje até hoje é verdade mas o que a gente tem que fazer o que nós precisamos fazer isso fica sempre a critério da nossa decisão e o arbítrio é algo questionável é buscarmos o mercurio nessa realidade porque é aí que está a realidade o resto é muito real já dizia cristian disse jesus disse josé disse 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 seja qual for a religião todos vivenciaram o Cristo e nos propõe não propõe serem adorados por uma instituição nada que se importe para eles nem jamais importou nada contra as instituições a lugar para todos há moradas e moradas e moradas que a consciência não mas eu acho que nós todos já estamos num momento que a nossa consciência não precisa estar presa a essas cadeias que nós mesmos continuamos não precisa nós podemos operar em função eu diria da completude de Deus não é mal nenhum querermos para nós desde que nós saibamos para querer para nós eu inediatamente compartilho isto com uma verdade pena e no meu raio de ação aos mais próximos lá em mente nós temos uma passagem que definia os santos chamados em hebraico como se sabe o quimio como aqueles que de tal forma estão integrados à divindade e estudarem para qualquer região que eles caminham pisando a cada passo deles eles pisam em vários mundos e cada passo deles dado em vários mundos nove todos esses mundos o verdadeiro santo opera o tempo inteiro ainda que esteja em silêncio opera com os mínimos toques opera com o olhar opera apenas com a sua consciência de esperta falamos muito de Joel Goldsman é um santo de gravata borboleta desperta mas é um homem tão comum que quem ora a foto dele pode ir lá divertidamente pensar esse cara é um santo que figura mas parece Bruce Allen realmente parece Bruce Allen mas nós estamos acostumados a olhar as aparências e a realidade está tudo de trás das aparências quando ali que as coisas eu chego caminhar nesse estado de consciência é o nosso desafio e é um desafio que eu acho que vale a pena muito mas muito ser vivido porque nós vamos enfrentar embates porque no momento que você resolve mudar alguma coisa você está numa inércia de movimento quando você resolve mudar vai ter o atrito no primeiro momento porque aquelas forças que você a gente vê que vem contra nós vão aparecer de muitas formas externas internas é o tal rato na mangueira mas puxa o lanche sobe mais alto como dizia o Gananda medite quando você quiser alguma coisa pense sobre aquilo dez minutos medite ao menos meia hora e olhe outro tanto para que depois você toma as suas decisões nas suas ações continuem agindo mas faça tudo como estes santos em completa conexão com o divino como diz Paulo de Tarso não sou eu mais que eu vivo mas é o Cristo que vive no mundo porque diz exemplo disso naquele momento era esta consciência que estava operando através dele esse ser nesse estado de consciência consegue realizar coisas que são para nós que vivemos nesse outro estado de consciência milagrosas mas vai chegar um dia que esta realidade milagrosa vai ser o que ela é a nossa realidade por mais que os pais sabiam por mais que a gente ao sair daqui dedicado o que faz o que outro assim então eu queria quando a gente terminou cedo porque esse assunto não demanda muitas palavras esse assunto demanda mais o trabalho nosso de percepção o trabalho de nossa consciência o trabalho mais nosso essa decisão interna de mergulhar e ali o topo dos milagros está aberto para nós outra coisa que precisa é persistência nós somos acostumados a desistir hoje estamos muito para o avanço de Adana de um péssimo para o presente o Adana foi do exame de persistência por isso também é uma leitura da autobiografia que mostra como ele era como um bom capitoliano ali o tempo inteiro persistido mesmo contando as histórias dele como criança ele quis uma vez uma bala laranja no bar e a bandida não deu bom nos conta Adana que ele chorou três dias e três noites resistindo a tudo até que a mãe chegou e eu vou dar essa bala que eu fiz Jesus conta com uma coisa parecida em Moisés de Muitas ele fala olha vocês bobeiam muito também na sua relação com Deus vocês acham que Deus é um celular distante pois olha muitas vezes é preciso que vocês façam coisas é contar parábola um sujeito que estava em casa de noite e começamos a bater a porta que estava a dar um papel era um amigo que estava recebendo um abraço que queria me conquistar vou fugir todo mundo eu não quero não vou abrir que eu já sei que ele vai todo dia mas o cara lá fora ficou não tem uma ventilação só para que eu possa eu vou abrir e vou olhar o que eu quero é lógico por isso que vem o melhor o tratamento da profundidade como esse poder em nós é tão grande a gente não usa o melhor é que a gente faça isso é um negócio de vocês absolutamente compartilhador absolutamente algumas premissas que nos levam a essa lei dos milagres desta forma harmônica e essas premissas são aquelas que a gente se conhece nós nos educarmos para um conceito de não julgamento é difícil hoje nesse mundo que a gente vive então é muito complicado sempre foi acho que esse choval que essa enxurrada de informações que a gente recebe sei lá a gente se jogou a palavra de chocolate a gente casa por isso que os gílios servem de material para a gente trabalhar é uma pena mas nós recebemos uma enxurrada de informações condicionantes que nos consome a jogar as coisas mas a gente nem sabe por que a gente está ajudando estamos naquela reta ali é tão evidente que isso deve ser julgado e mais ainda tolerado brevemente nós estamos sendo contra aquilo que os grandes festas nos falam nada falta de ser humano é claro que eu vou saber de ser humano as coisas mas a minha postura pode ser educada para não ser condenatória para ser amorosa e hoje há técnicas espirituais como o rolo que mostram o poder prático do perdão mas muitos já fizeram isso antes só traz o novo mas hoje você consegue algumas técnicas de percepção já de caráter científico na natureza vibratória por exemplo as leituras de aura mostra como eu disse um livro ele tem os quadrões que as cores que aparecem que a frequência que aparecem o ambiente muda e por isso nós somos capazes de transformar situações transformar pessoas esses são pré-requisitos para esses estados de entrada nesse ponto dos milagres de forma consciente de forma santificada e operá-la em níveis confundos para nós e para muitas outras pessoas Oi Rosa estou só porque veio já acabando então podem perguntar eu queria fazer uma meditação antes de acabar mas tem tempo da gente conversa eu não sei se tem gente na embaixo fala ah sim bem lembrado dia 8 de dezembro na verdade é sim é interessante você lembrar isso porque todos os milagres que estavam antes de Deus é pai e é mãe Deus somos nós e nós está a unidade e há mulheres sim mãe bem gente desculpa não você falou tem gente lá embaixo sim e aqui no passo tá que a Rosa lembrou eu só repeti a ela que amanhã é dia da Imaculada Conceição mas se alguém quiser fazer pergunta vou ter que levar o microfone e dia 18 lembra daquela festa lá da festa de confraternização secamento de novo você depois vai aqui falar da festa não não você fala melhor aqui de confraternização de confraternização toda a renda reverte aqui pra casa uma festa de absoluta alegria é isso exato conversas nove 21 horas uma hora se a pessoa estiver bem animada a gente vai estendendo valeu gente obrigado olha as mulheres se refletem quando tem consciência desperta o poder não assim faz a Maria do Senhor de nós na Virgem da Maria do Cristo Nossa Senhora dos professores dos vitórios e assim todas as grandes mulheres todas as mulheres se necessitam mas aquelas que reacusam a dignidade da mulher e é muito interessante que essas tendas e vitórias já que a gente falou de mãe saibam que o universo é criado pela mãe mesmo na nossa Bíblia quando a gente fala Deus, Deus, Deus Deus no Ibrado original o nome divino usado para o criador são todas as suas águas as suas águas são todas as suas que é um nome que é um nome que é um nome que é um nome que está ao lado feminino da árvore da vida e é ligado a uma espirada específica feminina chamada Virá que é a mãe divina da visão cabalista que se equivale às visões da mãe divina em toda a tradição como Lácte como Vinda como Parvati todas as expressões maternas e no nosso crossemismo expressando com muita plenitude com Nossa Senhora por isso que se diz por isso que se recorre a mãe divina ele sempre falava o tempo inteiro tudo que o dia é a mãe divina tem histórias fabulosas essa que eu contei da nossa infância mas tem umas muito bonitas eu recomendo que vocês venham a elas para ler e a mãe divina opera o universo inteiro é do seu útero próximo que sai toda a criação tudo que é forma tudo que é energia tudo que é estrutura uns infinitos planos que a gente existe você quer falar eu vou aí para levar para que as pessoas use a minha tradição de jovens é o que eu conheci o nome de eu conheci a gente chama-se deltocus que é a infância de gêneros muito boa observação é um parágrafo bastante questionador e instigante como alguém pode dizer na oração a gente reza a Maria como a professora Santa Maria Mãe de Deus eu confesso para vocês que quando era pequena ficava tão pequena mas Deus tem mãe mas que mãe e aí obrigado pela sua contribuição na verdade é esse tamanho divino que gera todos os deuses que somos nós os cristos os messias é a grande força criadora do cosmos que sim na tradição de nós que representa o mundo na pele que a gente suja toda a vida o fato é importante para nós é que a gente pode se agarrar nessa mãe com toda a falta de vergonha possível e imaginável como disse o Maramães sobre a Amanda que ele fazia isso que é uma história que dá-se muito esse período fazer uma palestra já lá perto da sua do seu Marra Samadhi em que ele ia fazer essa palestra e tomou um tom do lado então ele era muito ele estava formando de fazer as coisas estava construindo o que depois foi chamado Poço dos Desejos caiu um negócio assim de pé dele um pé dele um pilão e um suicídio de todos mas tem que tirar a biografia e eu eu acho que eu sou médico que eu acho a minha eu acho a minha foi criada no filme que eu disse que eu disse que eu falei assim vou ser uma coisa muito séria para vocês eu desculpe os médicos aqui mas eu sou médico também quando eu estivesse nunca me leve em um hospital e nós cumprimos absolutamente esse pedido uma vez então em um estado muito grave ficou aquela reunião meio ali todo mundo médico Paulo Cedro Gasola eu e a gente falou assim não não é mais que não é mais que eu não quero ir para escutar vamos fazer aqui vamos botar um sorrinho e houve um milagre ali eu acho que eu não queria desencarnar foi salvo por seres de uma esfera muito superior que se manifestaram em todo aquele momento um homem que estava indo para o outro lado já com gente preparada para recebê-lo o plano imprevisível daqui a pouco levando assim ai uma dor de cabeça que sopa que mal sopa aí e tomou a sopa e depois ainda viveu mais isso em 86 a desencarnar o ano de 85 mas outros lá do outro então o Paraná o Pé de Quilão não foi para o hospital e foi para o lugar não ele disse que vai aparecer para a palestra e ele disse nem pesava no chão olha só a Mãe Divina está cuidando de mim ela sabe o que vai fazer eu já aprendi se o pé está com o quilão o Pé de Quilão está cuidando do hospital olha só mas o Paraná ele estava no estado de consciência ele já tinha 60 anos de meditação não quer dizer que a gente precisa esse tempo inteiro para chegar mas é o Paraná é insistente e lá o Pé de Quilão disse mas o senhor não pode fazer eu não posso vou bota a roupa vou eu vou fazer e ela quer fazer se eu não quiser ela vai ser eu vou chegar lá na hora eu não sei o que aconteceu aí diz ele que quando ele se apontou ele estava para entrar na palestra quando ele olha o pésinho dele normal ele se sentou aí diz ele era muito engraçado vocês devem ter visto o Pé de Quilão eu ganhei de múltiplas expressões ele tinha uma expressão muito engraçada então os discípulos te contam essa história apesar da hora ele contá-la pelo vídeo mas eu acho que ele tem se terminado dizia que ele olhava para o Pé de Quilão e olhava uma piscadeira tipo assim vocês não aprendem nunca continua pensando as mesmas coisas assim continua eu me entrego ao meu divino e sei que ela vai responder aquilo que eu digo a gente é um fato de identidade essa identidade com a mãe entrar dentro dessa vibração dessa consciência é algo que a gente atinge sim pode atingir por esforço e deve atingir por esforço próprio de ação de meditação de ação todos os dias entender as nossas ações como vinculadas a esse ponto superior que vem de cima e ter persistência e a última história aquela famosa das mãos que caiu no bote de noite e aquele descorregado e a ranta estava saltada e as duas duas vezes não tem a ranta tem a ranta essa história tem vários vários personagens eu não contava nas duas mãos e subiu subiu nada que sair e depois de horas ali se debatendo uma delas falou ó muito pensado eu acho que agora não tenho a chance eu vou e a outra me fala eu vou mas vou batendo em baixo não tem conversa vai eu vou mas parar de bater eu não vou parar e continuo e daqui a pouco ela foi batendo o pé e foi sentindo que o seu braço ia batendo o seu pé estava me postando alguma coisa ela sentiu chorindo e foi e daqui a pouco ela sentiu porque ele deu a cor e ela saltou e estava fora porque de tanto bater mesmo aquela outra que existiu mas ela tinha transformado no meio tinha manteiga e a manteiga tinha dado suporte para ela saltar essa estrada dentro das cias e as depritações dentro de uma delas essa estrada dentro do barco a manteiga estava ali dentro do meu gosto mas ela saiu a música fez porque o Cristiano é um apaixonado com a manteiga desde que eu me ensinava e violado pelo plano manteiga porque ela precisava sair dali de dentro só sai quando a gente mobiliza essa força dentro do meu gosto olha gente não ouvi-se que os dois tiscos estão aqui mas eles têm um livro psicografado que foi apresentado em vez pelo Daniel Dandes através da nossa sessão um livro de mensagens antipúntricas muito específicas muito diretas que falam sobre isso mas eles têm um monte de orgulha que eu te puro agora nós ter treinado dentro da nossa enfim como um dos nossos amigos nos lugares próximos esse problema de médio de efeitos físicos é o que fazia acontecer esses pilares aí que a gente fala ele é uma pessoa extremamente mesmo encarnada expressão e hoje o trabalho espiritual dele está nesse livro que está escrevendo o Maurício que então o que ele disse o nosso com as músicas fez um trabalho também ele mesmo gravou todas as músicas que nós temos aqui na casa mesmo aquelas e todas as jovens hoje são os chuchos que ele faz com as famílias aí para a gente vem só dele para ele está freio mesmo para essa música está chamando a forma do espírito aí a gente pode botar aqueles índios que estão aqui bravo aí a gente tem exato os 8 minutos se a mal chegar ainda 30 segundos a gente consegue não pôr essa música é uma música maravilhosa desculpa ela é ela é uma brincadeira mas é o pior é se você puder pôr aquela música dizemos dizem fechou a cabeça que você não pôr para você e agora ele está bem mas ele deu outro tempo não é outro tempo vamos ali um novo fogo do espírito é um ponto disso essa música que fala fogo do espírito todo o coração que você não pôr o espírito que você não pôr o espírito que você não pôr o espírito o espírito do espírito Vamos lá. 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 Já estávamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse tempo de milagres se materializa em nossas vidas com tempos velhos da nossa luzão crescendo E esse tempo de milagres e esse tempo de milagres